E aí galera, beleza? Bom galera, estamos aqui no Ferry Animal É a festa animal Estou aqui com o Ball of Fun e o Dark Ah, ok Então bora aqui nesse mapa É, tá aí, tá aí Eu meio que esse mapa ainda tá em... Em... Tá em... É, então aqui Eu não sei como é que é esse mapa Mas é meio que a gente vai ser humanos Fechidos de animais E a gente tem que ser, sei lá, matar uns aos outros É... É um Gang Beasts Só que engraçado Cadê? A gente joga um pouquinho, tá? Mano, eu não tô conseguindo selecionar Dá espaço pra dar pronto Mano... Dá espaço pra dar espaço Eu sou o gatinho do Mau Eu sou... Sou a Lontra de Ouro Nenhum Tô... Tô... Ô Dedeu, é muito... É muito bom os gráficos do jogo Então Tô casando o meu povo Vai, ropa! Dá pronta aí, Ricardo Dá pronta aí Ah, quer saber? Vai ser uma bloca de Ricardo mesmo Nome do Boloca Revelado Ao Vivo ooooh bora preparado? ooooh oi esse mar ai que mar maria é nisso adeus rodo o unicórnio rodo o unicórnio pegou, pegou ai eu sou um punch eu sou um punch Ai, tomei na cabeça. Aqui é o... Ih, eu sou cachorrinho, eu sou cachorrinho. Me larga. Vai do nada, vem cá. Nossa. Aqui é cachorrinho, tá ligado? Aqui é cachorrinho. Pega o pão. Au! Aqui é lontra de ouro. Sou da quebrada. Comi pão ontem, por isso que eu sou forte assim. Ih. Vem cá! Acorda, acorda, acorda seu cachorrinho. Acorda seu cachorrinho fofo! Não, 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 não! Eu quei! Eu quei! Não! Não! Cadê eu? Vem! Não! Eu morri. É, eu morri. Droga. É, eu morri mesmo. Alontra assassina ganhou. Alontra assassina. Meu Deus, desentuidor! Meu Deus, desentuidor! Ai, que isso? Nossa, um canto. Estou na garganta. Gente, sai daí! Sai daí! Sai daí, tipo, sube! Ai! Sai daí! Não, 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 não! Ai, que isso? Ai, que isso? Ai, que isso? Ai, que isso? Não, não, não! Nossa senhora! Não! Morri! Ai, que isso? Ai, que isso? Ai, moleque! Vem, ti! Não! Parado! Porra! Mete bicona nele! Mete bicona nele! Ih, vai sair um foguete daqui! Vai sair, vai fazer nós sair voando! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre! Meu Deus, não apa a gente! Vou botar a pasada na cadeira de vocês! Ai, Deus! Vai! Fê! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, eu subi uma pa! Tem um cobreiro! Cobreiro! Eu voltei! Eu não morri! Não! Nossa! Mano! Ele deu uma pasada na boca! Eu morri! Eu morro! Então vem aqui então! Ai, 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 ai! Não, não, não! Acorda! Pega, pega, pega! Pega a boca! Então você tá torcendo pra ele! Sim! Ai! Não, não, não! Não, não, não! Quieta! Vai pra lá! Isso! Isso! Ai! Unicórnio! Você é mais simples que o poderoso! Você tem o poder de frente e o seu arco-íris! Unicórnio! Corre! Deixa eu vir pra trás! Não! Não! Você tá morto! Ufa! Você consegue! Você consegue! Você é unicórnio! Eu acredito em! Não! Não! Você tá morto! Você tá morto! Ai! Nossa, um dark tinho! Ufa! Foca no dark! Vou grudar! É? Caraca! Caraca, que grosso! Bomba, corre! Darth, você não vai morrer! Eu voltei! Mentira! Renasci das sombras! O que tem? Cadê? Golopa! Atrás! Ricardo, atrás! Renasci das sombras! Renasci das sombras! O que tem que ir atrás de anime de todos os peitos? Cule, cule! Ai! Ai! O foguete! Ricardo, foguete, Ricardo! Não! Não! Ai! Não! 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 No! Não, não! Cai! Ai! Tom! morri eu não fiz isso nossa eu fiquei desesperado cara nossa eu fiquei desesperado eu ganhei bati na luta toma 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 ai ele ta me dando estipurada toma toma ai 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 eu vou colocar o mapa ai o outro mapa é tipo esse só que é um avião então é legal avião depois a gente vai no outro mato eu sou jacaré da quebrada eu sou jacaré da quebrada é eu vou mudar eu sou unicórnio galera pela 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 minha prima eu não sei tipo sei lá sei lá eu não sei eu não sei o que eu falei minha prima eu acho que ela gosta de colher de prata eu acho que não eu sou rinoceronte de prata meu deus e eu rinoceronte platinado é ele pintou cabelo hoje do corpo aqui é o louco louça vamos pra lá vamos comprar umas paradas aqui ai corre vai eu como assim eu vou me afogar eu sou um crocodilo eu sou um crocodilo eu não sei usar bista o jacaré o jacaré o jacaré o jacaré retornou das sombras vem 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 que é mestre mestre ai o cara não deixa eu levantar ai você me bate dai esperto ai não 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 vai pra lá vai pra lá ah lembrado eu morri já eu me afogei vem vem então eu vou me afogar eu to vivo 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 eu vou morrer eu vou morrer afogada eu to vivo e vocês estão mortos adeus que eu irei ganhar ai seu jacaré é feio tá bom o ricardo vai ganhar ah não ai mano eu tava recuperando aaa ae é boa ricardo Que feio, tô vendo com o contorno de chacarela quebrada Ai, ai, ai Gacha Não, 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 não Sai pra lá Ai Ih Falou E aí E aí E aí Ah, eu morri Ah, eu tenho um Ae moleque, segura o doido Por que você não? Toma Toma, 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 toma Toma Toma, toma 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 O que é isso? Desculpa, gente. É arma de gelo. Gente, vocês sabem, né? Corre! Pega! Gente, água! Eu me ferrei! Corre! Corre! Não! Eu preciso alegar as crianças. Quem vai alegar as crianças nas festas de aniversário de 8 anos atrás? Não! 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 Ah, morri. Não faz sentido eu morrer do som crocodilo no morro afogado. Não! Eu não quero ver as farinhas! Ó o gole! Meu Deus! Hoje a cara vai correr pro testa! Não, não vai pra vocês sobem! Não vai pra vocês sobem, gente? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Morre! 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 Yes! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vai embora! Meu Deus! O cara já morreu? Não! Não! Ele tá vivo ainda, eu acho! O que é isso? Ai, vai ser o fungui isto daqui! É que ele tá vivo! Plot do isso é história! A pessoa que atingiu que estava morto estava viva! O resto do game! Plot do isso de anime! No que é isso de anime! Meu Deus! Sabe, né? Me dá logo dentro de todos vocês! É melhor um ever, você não saiu! Que eu não vi! Meu Deus, não! Suprise! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Top 10 melhores! Pra trás de anime! Sai! 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 Nossa! Mano, você me deu uma fazada! Na boca do horror! É, ué! Você morreu? Morri! Carme! Meu Deus, carme! Vai, bolota! Vem pra cá, dê! Tu morro na cara! Levanta aí! Não dá pra enquanto a perna! Vem pra cá não! Vem! Cheguei! Bolota! Bolota! No Dark! Ai! Boca o Dark! Boca o Dark! Tá! Ai! Boca o Dark! Boca o Dark! Boca o Dark! Eita! Caraca! Não! Bolota! Eu vou morrer! Tô chegando! Bolota! Vou morrer! Cheguei! Chega, bolota! Corre! 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 Levanta a pernaça! Tô ali! Não, Bolota! Não, Bolota! Por favor! Pa não, pa não! Pa é a pelona! Pa é a pelona, Bolota! É! A pelona é demais! É, Bolota! Bora conversar! Não! 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 Eu morro! Cadê você? Ah, morri! Vamos conversar! Yes! Conversa com a minha arma! Joga ele! Joga ele na água! Eu vou jogar tanto choque! Vem! Então! Encha a bolota! 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 Beleza! Beleza! É! Se liga! Tô pegando fogo, galera! Tô bravo! Corre! Corre! Ele tá com a arma teiga! Ele tá com a arma teiga! Mas eu tô com fogo! Que brusso! Que brusso! Eu cheguei dando voador, negu! E eu estou com uma bomba! Ele me engarra! Que brusso, Bolota! Dai que morre! O Zack morre. Não, Dudu, calma. Não deseja isso pra mim, não. Não! Eu sou um crocodilo, eu não posso morrer. Tô afogado. Yes! Agora, quem ganhar ganhou. E eu sei que vou perder. Eita! Eita, lavou aqui o meu jogo. Surprise! Não, eu não fiz isso. Ai! Moxa, pega o paloca! Toma! Yes! Não! Para. Pega o paloca. Se você morrer, eu morro também. Vai pra lá. Ei paloca, vamos pro Stivert. O parque da alegria. Que você vai... Não vai estar mais aqui. Vamos pro Stivert. O parque da alegria. Ai! Caraca! Toma! Toma! Não! Ah, mano. O Blofa não ganha. Ah! Ai! Ah! Mas... Ah! Você percebeu que o Blofa era a pessoa que tava com menos Poké, agora que é um pouco mais forte. É, o jogo vira. O mundo das pontas! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Que bom! Que bom! Ele é bom em Karate, hein, Dudu. Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Foca! 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 Ó, agora eu quero ir pro outro mapa. Cadê ele? Coloca o mapa do avião. Então, anjo bugado. Mapa... Tira... Esse... Foi! Arco quebrado! Mano, o que ele tá colocando? Tem um jacaré aqui, mano? É um dinossaurinho Ai, que você? Só pra acabar com o vídeo Ai, ai Pode ser gatinho, gente Todo mundo gato pirata Peraí, pera Não fica pronto Ae, perfeito Dâmbito do vídeo, vai Dê gatinho aí Ae Dâmbito do vídeo, já Já tem o dâmbito do vídeo Bora Nossa, que louco Vai, também tem as melhores lutas de anime De todos os tempos Meu Deus, eu já Não, Dart Não, Dart Sem isso, sem isso, Dart Ai, é pelão Não pode usar Eu sou policial Não, você é o vilão do filme Do filme, eu não sou vilão Na verdade A gente tem que at... Ai Yes Nossa, eu peguei o danger Toma, toma Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Toma 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 Vai, joga ele, joga ele, Ricardo Chuta ele, chuta ele Chuta ele, ô Ricardo Chuta ele, ô Ricardo, pra ele... Chuta ele, ô Ricardo, pra ele... Calma Toma Toma Estou morto Vocês vão morrer congelados Corre... Aaaaaaah Eu peguei o seu nome nisso o doce Não, não tente matar você mata eu não sei o moço o moço o moço o moço foca calma foca pro play não você não vai matar não me mata 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 sai 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 foca no dart foca mesmo vai se deu nem saudade vai pode pegar o filão do filme ai ai nossa ele ta vivo ele ta vivo não to não ele ta vivo sim ele ta vivo Ricardo ai ele pega ai ele pega pega é assim você ta mó engraçado ai que gatinho bonitinho que gatinho o chelsea o chelsea tá muito triste foi mal foi mal o chelsea o chelsea o chelsea da malvadora o chelsea o chelsea o chelsea o chelsea foi mal o chelsea o chelsea o chelsea será que o chelsea eu falo não have se meer da a E agora quem ganhou, ganhou, hein? Ah não, ainda não. Vai, vai ser o outro bloco. Coloca o bloco. Eu não. Porque eu sou o porto. Eu sou o... Ei, Dark. Não! Não, não! Não, não! Não, não! Ai, 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 ai! Eu tô bravo. Estou revoltada. Seu gatilho, eu voltava. Vem aqui. Ah, saquei na arma. Agora vem. Vem no mano a mano. Vem no mano a mano. O povo escondido! Ai, vai. Joga o Dark, joga o Dark. Voloppa! 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 Tô batendo! Tô batendo nenhuma! Minha vez não. Minha vez não chegará. Isso! Não! 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 Isso! Tava voltando na mesa, velho! Exatamente! Foi bloco! Foi bloco! Pega! Pega! Pega ela! Não! 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 Ai! Gente, tá congelando! Não sei se vocês sabem, mas tá congelando! Que lindo! Vai bloco, você ganha. Você ganha dos arcos! Puta! Não, 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 não. Meu Deus! Tudo de louco é bem do quilômetro! Porra! Você ganha. Acorda! Acorda, bloco! Que louco! Tello! É bem engraçado por isso... Cadê eu? Cadê eu? Eu não tô aqui! Eu desmaidei, sim. Que bonitinho. Se vocês gostaram, já deixa o like. Também se inscreve no canal. E galera, fiquem com Deus, Jesus a vocês e tchau!